Porque a ex-tenista Maria Esther Bueno está internada em estado grave aqui em São Paulo. Maria Esther Bueno entrou para o hall da fama do tênis entre as maiores, entre as melhores atletas da história desta modalidade. Uma atleta de extrema importância, não só para o esporte brasileiro mundial, mas também para o nosso país. Agora fala pra gente, Álvaro, qual é o estado de saúde dela, como ela está neste momento. Peruca, a Maria Esther Bueno está internada desde o mês passado neste hospital aqui em São Paulo. Ela está lutando contra um tipo raro de câncer de pele que se espalhou pelo corpo todo. O último boletim médico emitido pelo hospital diz que o estado de saúde dela é grave. Durante as décadas de 1950 e 1960, ela brilhou nos torneios, foi campeã sete vezes de Wimbledon, que é um dos torneios mais importantes do mundo do tênis, e também durante quatro temporadas, ela foi a primeira, a número um do mundo inteiro. Graças ao jeito dela de jogar, sempre muito elegante, ela ganhou um apelido no mundo do tênis, era a bailarina do tênis. Ela continua aqui lutando contra esse câncer, dispensou o tratamento com quimioterapia, está sendo mantida sedada para poder amenizar as dores. Peruca. Obrigado, obrigado Álvaro Zanotti, nossa torcida, porque a Maria Esther Bueno se recupere o mais apto possível. Essa atleta que fez nome mundial, que levou o nome do Brasil para o mundo, está com uma das melhores da história e até hoje ela tem um nome reconhecido, não só no Brasil, como também no mundo inteiro, quando você fala com relação a esse esporte aqui no Brasil. A gente tem ela como referência, uma das brasileiras mais importantes da história do nosso país. A gente tem ela como referência, uma das brasileiras mais importantes da história do nosso país.